Diretoria do Goiás estuda a contratação do centroavante Gilberto, de 33 anos de idade, goleador não só aqui no futebol brasileiro, mas também lá no futebol asiático. No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa negociação muito complicada por parte do Verdão, mas que é sim possível. Quero trazer os detalhes sobre alguns bons jogadores que podem chegar até a disputa do Campeonato Brasileiro, qual o seu salário no futebol dos Emirados Árabes, além disso outras equipes aqui no Brasil que tem interesse em contar com o jogador, como está a sua situação com o Cruzeiro, que é outro clube que tem essas negociações avançadas com o atleta, os seus números nas últimas temporadas, características de jogo e o trabalho com o Guto Ferreira, que pode sim fazer diferença nesse acerto para 2023. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final eu vou deixar o vídeo de ontem, onde eu falei sobre a vitória e a classificação por 4x1 contra o Novo Horizontino na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Verdão chegando até as quartas de finais, os principais nomes desse campeonato, vou deixar na tela final esse vídeo. Fechado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte Golbet, caixa de após esportivas, para você palpitar nos jogos agora deste meio de semana, na terça-feira sempre com ótimas cotações, como por exemplo o duelo no Campeonato Paulista entre Fluminense e Nova Iguaçu. A vitória do Fluminense em casa está pagando 1,26, um empate 3,78, além disso teremos Salgueiro e Sport no Campeonato Pernambucano, com a vitória dos visitantes pagando 1,62, Campeonato Paulista com Mirassol em Inter de Limeira, com a vitória do Mirassol em casa pagando 1,42, Ponte Preta e São Caetano na segunda divisão do Paulistão, Grêmio e São Luís lá no Rio Grande do Sul pela Recopa Gaúcha, a vitória do Grêmio em casa pagando 1,13, um empate 4,50 e sem considerar os jogos do Campeonato Goiano, a terceira rodada a partir de amanhã, na quinta-feira com Goiás e Anápolis, você encontra todas as partidas Goiás e Esporte também na quarta-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tudo lá na Sorte Golbet, nosso parceiro aqui do canal, o link aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse excelente nome que está na mira do Goiás para essa próxima temporada, essa temporada que já se iniciou, que é o centroavante Gilberto, 33 anos de idade, está atualmente no futebol dos Emirados Árabes, onde ganha uma certa quantia elevada. Atualmente, segundo informações, ele vem pedindo para o Cruzeiro algo próximo de 700 mil reais mensais. Entretanto, o seu contrato vem se encerrando agora no final do mês de junho, lá no futebol dos Emirados Árabes, ele que defende o clube chamado Al-Waz, essa equipe está na primeira divisão do seu Campeonato Nacional, e o Gilberto vem sendo um dos goleadores da equipe nessa atual temporada, soma 13 partidas com 7 gols marcados e 3 assistentes. Essa informação, que foi confirmada ainda pelo portal Goal, aqui no Brasil, ele disse o seguinte, vou até deixar um print que o Central Goiás colocou lá no Instagram, abre aspas, o Goiás fez uma sondagem para o Gilberto, ex-Bahia. O time está disposto a fazer uma proposta maior pelo centroavante e buscar atravessar a negociação do Cruzeiro. O staff do jogador foi contatado e disse ter interesse em ouvir a proposta do Clube Esmeraldino, essa informação que foi publicada pelo Thiago Fernandes, esse jornalista do Goal Brasil. Então, realmente, uma notícia que pega a gente de surpresa, muito por conta dessas cifras. É fato que o Goiás vai sim fazer uma contratação mais de peso, seja essa para a camisa 9, uma camisa 10, até mesmo um zagueiro. Acredito que nessas três posições irão chegar sim boas alternativas. O Matheus Peixoto está sim acertado com o Verdão e tem esse exame realizado no final do próximo mês, agora, perdão, nesse mês de janeiro, para ter a sua situação definida sobre a cicatrização no seu tornozelo. Então, a partir desse momento, o Goiás tendo essa definição do Matheus Peixoto vai sim contratar o jogador. Caso não, o Edmil Piena até falou isso na rádio Band News de Goiânia neste último final de semana. Caso o Matheus Peixoto não dê certo, os seus exames médicos, enfim, tem aí algum problema no tornozelo, o Verdão já tem sim outras alternativas, outros nomes no mercado e outro deles pode ser sim a situação do Gilberto. Ele que tem um apalavramento com o Cruzeiro, já está com algumas negociações avançadas, inclusive ficou de fora da vitória em um amistoso do Al-Waz nesse último final de semana. No domingo, dia 15, uma vitória por 5x0, ele não participou deste amistoso. Por ele já poder assinar um pré-contrato, ele ainda vem negociando essa ou rescisão contratual lá no futebol asiático ou até mesmo a compensação financeira para liberar o atleta já agora no começo da atual temporada. Ele vê com bons olhos essa possibilidade de retorno ao futebol brasileiro e também segundo o Super Esportes lá de Minas Gerais, o Cruzeiro juntamente com o Ronaldo Fenômeno foi um projeto que agradou sim o atleta que marcou 83 gols quando defendeu o Bahia aqui no Brasil em 189 oportunidades. Dessa forma, diante os fatos já apresentados, esse interesse do Cruzeiro, essa negociação próxima, inclusive o próprio centroavante já seguindo o perfil do clube mineiro nas redes sociais, é da gente imaginar sim o acerto dele com o Cruzeiro. Entretanto, não está descartado uma outra possibilidade, já que, por exemplo, o mesmo clube, o Cruzeiro, acabou perdendo alguns jogadores que já estavam quase que 100% acertados. O zagueiro, se eu não me engano, Valdez, mexicano, que jogava no América lá no México, acabou fechando com o Boca Juniors. O Almendra, também meio campista do Boca Juniors, fechou com o Raio Valecano, era outro jogador que já estava encaminhado. O zagueiro, o Luiz Gustavo, se eu não me engano esse nome, que foi do Corinthians para o Bahia, era um outro nome que já estava basicamente fechado com o Cruzeiro, então é natural, e principalmente o Cruzeiro, por não estar fazendo loucuras com o Ronaldo Fenômeno, às vezes acaba perdendo um outro jogador por não passar desse teto financeiro. E na minha visão, mesmo Gilberto sendo um jogador sensacional, não acho que seja o ponto do Goiás fazer esse tipo de investimento nessa posição. Se for para investir algo, eu não acredito que o Goiás vai pagar mais do que 300 ou 400 mil reais para um único jogador nessa disputa do Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, que são as competições mais importantes e também as mais rentáveis para o Goiás. Eu não vejo com muito sentido você trazer um jogador desse calibre, porque, por exemplo, se o Matheus Peixoto estiver 100% fisicamente, já, por exemplo, fazendo seus exames médicos, e a partir da metade do mês de fevereiro já está à disposição para o técnico Guto Ferreira, eu não vejo a necessidade nenhuma. Com o Matheus Peixoto e Nicolas, para os parâmetros do Goiás, nesse próximo Campeonato Brasileiro, acho sim estar de bom tamanho. O Matheus Peixoto também não é um jogador baratinho, possivelmente o Goiás vai estar pagando ali uns 120, 150 mil reais mensais para o jogador. Mesmo assim, eu vejo com muito mais necessidade um investimento pesado, ou em um camisa 10, que sempre é uma posição mais cara no futebol nacional, ou até mesmo um investimento em um zagueiro, desse patamar financeiro de 150, 200 mil reais, já dá assim para a gente pensar em um nome melhor do que atualmente vem compondo o Azag. Então, essa é a minha visão sobre o Gilberto, um excelente centravante. Se o Goiás fosse SAF, tivesse um investimento muito grande, aí sim a gente poderia sonhar com essa alternativa. Mas com a realidade atual de uma folha salarial no máximo, chegando ali na casa de 3 milhões e meio de reais, que já é uma evolução gigantesca em relação à folha de 2 milhões e 200 na temporada passada, eu não vejo com tanta necessidade de um nome que hoje o Goiás tem, o Nicolas, que é sim um bom jogador, e essa concorrência do Matheus Peixoto, que pode fazer os dois evoluírem ao longo da temporada. Aí sim, se o Matheus Peixoto não vier e vinha dessas outras negociações, enfim, essa definição do Gilberto com Cruzeiro, porque não pode ser sim uma oportunidade de mercado, que a partir desse momento o Goiás vem trabalhando muito com isso, né? Algumas boas possibilidades, alternativas que pintem no mercado da bola aqui no futebol brasileiro nos próximos dias, podem sim fechar com o Goiás, mesmo não sendo essa prioridade da diretoria, beleza? Para falar um pouco mais sobre as características do Gilberto, né? Ele que atualmente está com 33 anos de idade, e mesmo assim segue num alto nível, principalmente aqui no futebol brasileiro, destro, 1,78m de altura em relação às suas principais características, é um cara que pega muito bem na bola de primeira, tem uma boa velocidade também, chutes de longa distância no Bahia, ele marcou vários gols desta maneira, né? Não espera muito, já domina a bola, ajeita e manda com muita força em direção às redes. Tem uma boa cobrança de pênaltis também, converteu várias das suas cobranças, não só aqui no Brasil, mas também lá dos Emirados Árabes, e quando costuma sair dentro da grande área, aí que eu vejo a principal característica dele, para o Matheus Peixoto, ou por exemplo, o Pedro Raul. Eu acho o Matheus Peixoto muito parecido com o Pedro Raul, tem 1,90m de altura, faz o pivô muito bem, um cabeceio muito forte, enfim, aquela presença de grande área. O Gilberto, apesar da idade, ele costuma sim ter uma boa movimentação, e quando sai da grande área, não faz só aquela parede, ele costuma ir de frente, tentar um drible, uma jogada individual, distribuindo o jogo também, eu diria esse principal ponto, além, claro, de uma finalização impecável, quando está ali ou frente a frente com o goleiro, ou até mesmo de longa distância. Os seus números nos Emirados, ele que chegou lá na temporada passada ainda, com 18 partidas, 8 gols marcados e 3 assistências. Pelo Bahia, pegando aqui realmente o que importa para o Goiás, na Série A de 2021, foram 36 partidas, 29 delas como titular, e 15 gols marcados, além de 2 assistências. Na Série A, por exemplo, de 2020, ele disputou 33 jogos, com 9 bolas na rede, e mais 2 passes para os seus companheiros, na primeira divisão de 2019, mais 32 aparições, com 14 bolas na rede. Pegando aqui a sua última estatística, em 2018 também, pelo Bahia, 21 jogos na Série A, e 8 gols marcados. Ou seja, é um jogador que tem uma regularidade muito grande, você contratando, sabe que vai ter vários gols entregados por esse centroavante, acho sim uma excelente alternativa, mas como eu falei para vocês, sem grande loucura. Não vejo o Goiás com o Matheus Peixoto 100% fisicamente, e com o Nicolas, tendo que buscar uma outra alternativa. É óbvio, é óbvio que o Gilberto é muito mais jogador do que todos eles, mas a gente está falando do Goiás com o seu poder financeiro. Não adianta, por exemplo, investir em uma única posição, e tendo ali outras escassez no elenco, como por exemplo, um camisa 10, que aí sim o Goiás tem que investir pesado, mas nessa casa de 700 mil reais, 500 mil, que eu acho que vai ser o mínimo que ele vai voltar aqui ganhando no futebol brasileiro, não vejo com a necessidade de fazer essa loucura, apesar, novamente repetindo, é sim um excelente jogador, que já mostrou o seu valor, não só aqui no Brasil, por exemplo, no Santa Cruz, no Internacional, também na Portuguesa lá em 2013, no Vasco da Gama, rodou no futebol dos Estados Unidos, e também no Canadá. No São Paulo fez uma boa temporada em 2017, e desde 2018, de 2018 a 2021, sendo esse principal goleador no Bahia, onde ele já ganhava mais nessa casa, de 400 mil reais, 450 mil reais mensais. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários, essa possibilidade de mercado, se você traria ou não, se você gosta dessa opção, enfim, se fosse para investir em 2, 3 jogadores de maior peso, quais seriam as suas posições. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações, para sempre conferir os vídeos novos, aqui no YouTube do Goiás, na tela final, a nossa análise, o jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nosso canal de cortes, o cortes do Goiás News, aqui embaixo também, na descrição, e o link do nosso apoiador, a Sorte Golbet, no primeiro comentário fixado, lembrando que amanhã, quarta-feira, tem Goiás Esporte na Copinha, na quinta, Goiás e Anápolis, também no Campeonato Goiano, você pode palpitar, lá na Sorte Golbet, e também fazer uma grana extra, neste meio de semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos. Valeu galera!